Nós temos R$100, R$200, R$300, R$400, mas por que você está com R$400 na mão? Me conta! Porque alguém que nasceu com muita sorte, alguém que participou da nossa promoção, que comprou nas nossas empresas parceiras, na verdade falando alguém não, são duas pessoas, tá? Aqui tem R$400, mas R$100 é daquele vendedor, daquela vendedora, entendeu? Que fechou o negócio, que atendeu o cliente com atenção, sabe? Aquela vendedora. Fez bonito, fez bonito. E aí aqui nós temos R$300 do cliente. Mas que cliente é esse? Que loja é essa? Pode chegar pra cá, Janaína, da Real Assessoria. E também o seu Ailton, que é o sortudo da nossa promoção, Fernando Moraes. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos chegar pra cá. Seu Ailton, como você está? Pode vir aqui, Janaína. Tudo bem com você? Chega mais pra cá. Isso. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao TVC Agora. E olha só, Janaína. Hoje você está levando R$100, mas você sabe que você é a pessoa que mais tem sorte aqui nessa promoção, né? Sim. Ó, você pode ganhar R$100, igual você está ganhando agora, porque você atendeu o seu Ailton, certo? Certo. Você pode participar também do TVC Agora, do RCN Notícias, de toda a nossa programação do Grupo RCN, não é mesmo, Fernando? É isso aí. E você pode ganhar também R$100, R$200, R$300. E você é vendedora, mas você também pode comprar nas nossas empresas parceiras, preencher o QR Code assim como o seu Ailton fez e também levar R$100, R$200, R$300, R$400, R$500. Você é a pessoa que mais pode ganhar nessa promoção. Hoje você leva R$100. Obrigada. Mas você pode participar. Mas me fala uma coisa, como que foi atender o seu Ailton lá na Real Assessoria, né? Ele acreditou, você falou, seu Ailton, participa, e ele quis participar. Aliás, conta pra gente o que é a Real Assessoria e o que ela faz com os produtos oferecidos. Real Assessoria, a gente trabalha com o empréstimo consignado para aposentado, pensionista do INSS. Grana. É, para aposentado, pensionista do INSS. Atendemos o federal, atendemos o governo também. O Loas, que agora voltou com tudo. E o seu Ailton, ele é um cliente, faz muito tempo da gente. E ele foi lá na loja, a gente fez todo o cadastro pra ele e ele foi o primeiro a sorteado. Que legal. Da nossa loja. Tá vendo quando eu falo de sorte pra você? Tá vendo quando eu falo quando participa? Se o seu Ailton não tivesse ido lá na Real Assessoria, né? Não teria, nesse momento, din din nas suas mãos. Pois é. E din din que ele não contava? É isso? A gente só acredita em algumas coisas quando a gente vê. Certo. Então agora é o seguinte, a Mária vai colocar o dinheiro na mão do senhor, aí o senhor pode acreditar de verdade. Eu acredito. Você acredita? Que a sorte tem que acontecer. É, é isso aí. E quando o senhor foi lá na Real Assessoria, o senhor estava precisando de um din din. Estava, eu estava indo atrás de um din 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 lá extra. Entendi. E tive sorte de conseguir esse aí. Ou seja, veio o dinheiro que o senhor estava precisando lá na Real Assessoria e agora veio um din din a mais, é isso? Um din din a mais. Que maravilha. Mário Verda, esse dinheiro não é seu. Tá. Entrega já pro seu Ailton. Ele faz questão de lembrar, né? Ele faz questão. Então, vamos lá, seu Ailton. 50, 100, 150, 200, 250, 300 reais na mão do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Já põe no borsque da Real Assessoria. Já põe no borsque da Real Assessoria. Isso aqui, ó. É. Já tá indo aqui do ladinho. É. Nós falamos pra ele dividir com nós lá. Verdade. A gente já estava aqui no bastidor, conversando nos bastidores e falou, ó, vamos dividir aqui com a gente. Se essas duas virem com o miguezinho de, ah, vamos dividir, não, empresta isso aqui e tal. A gente empresta, a gente vai dar um jeitinho de empresta, eu sou bonzinho. O jurinho que... O jurinho, aquele jurinho, é, bem mansinho lá. É, mas mansinho. É, mas mansinho. É, mas mansinho. Senhor Ailton, pra quem não acredita, pra quem nunca ganhou de repente, é aqui nas empresas do Grupo Recente de Comunicação, qual que é o recado que o senhor traz pra essas pessoas? Olha, é que vai lá nas lojas participantes lá e faz, né, compra e vem acreditar que tudo dá certo. É isso aí, é isso aí. O senhor Ailton acabou de convidar você, que ainda não participou, pra participar. Real Acessoria. Qual que é o telefone da Real Acessoria? Conta pra gente. É 6735210892. É o WhatsApp também. Legal. Então é só chamar vocês no WhatsApp ali. Isso. Na aposentada, os pensionistas, loas, é só entrar em contato com vocês. Isso. E endereço da loja física? A rua fica a rua Eumano Soares, o número 222, é ao lado da lotérica. Que maravilha. Então, vá na Real Acessoria e nas empresas parceiras aqui do Grupo RCN, pra você sair que nem o seu Ailton. Cheio da grana, hein? Cheio da grana. E na mesma paleta também, a mesma camisa com a da lenda calça. Tá vendo, combinando já? Beleza, hein? É um cliente fiel, você sabe que é um cliente aí querido, né?